A nossa fortaleza e o nosso refúgio é o Senhor, Tu és a nossa rocha, por isso Pai, nesse fim de tarde, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, entregamos Senhor o ano de 2021 mais uma vez, clamamos Pai pelas pessoas doentes, pelos familiares que perderam entes queridos Pai, que estão inconformados, chorando, tem misericórdia, conforte Senhor esses corações, leve a Tua alegria, a Tua paz, leve força, leve coragem, nós abençoamos todas as famílias essa manhã, essa tarde, essa noite, a hora que essa pessoa ora comigo, nós pedimos Pai, tem misericórdia desse lar, tem misericórdia desse pai, dessa mãe, desse esposo, dessa esposa, nós os colocamos em Tuas mãos, que essa seja uma noite de conforto, em nome de Jesus, amém. Música Música Larga Música Música O que é isso?